A saudade invadindo o meu coração Por que essa mulher me abandonou? Não consigo mais seguir a minha vida Essa mulher levou tudo o que eu tinha Não consigo mais seguir a minha vida Essa mulher levou tudo o que eu tinha Eu agora aqui na mesa deste bar Chorando por ela com a esperança do meu amor voltar Volta, volta minha querida Preciso do teu carinho Vem me fazer feliz Volta, volta minha querida Preciso do teu carinho Vem me fazer feliz A saudade invadindo o meu coração Porque essa mulher me abandonou Não consigo mais seguir a minha vida Essa mulher levou tudo o que eu tinha Não consigo mais seguir a minha vida Vem me fazer feliz Essa mulher levou tudo o que eu tinha Eu agora aqui na mesa deste bar Volta, volta minha querida Volta, volta minha querida Preciso do teu carinho Vem me fazer feliz Volta, volta minha querida 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 Volta minha querida Volta minha querida Volta minha querida Volta minha querida